Olá pessoal sejam bem-vindos ao canal da Real Sandra hoje eu estou na floricultura floriarte e eu vou mostrar todos os produtos que eu encontrei aqui disponíveis para o plantio a princípio logo quando a gente entra é claro nos deparamos com essa lindeza aqui olha isso gente uma diversidade de cactos e suculentos de encher os olhos eu fico encantada lá nos fundos encontrei flores também que chamam muita atenção mas na verdade sim meu foco aqui hoje é outro mas é claro que eu não poderia deixar passar despercebido olha só as Ixórias são também as queridinhas são flores muito resistentes aí olha eu encontrei lá no fundo o que eu vim procurar passando aqui nas flores e folhagens ainda deixa eu chegar aqui olha isso gente eu vim aqui procurar fertilizantes compostos para o plantio que eu preciso e eu encontrei e eu vou mostrar um pouquinho deles para vocês olha esse aqui é a casca de arroz carborizado gente esse substrato é poroso ele deixa a terra soltinha ótimo para drenagem tem o carvão olha que eu sempre cito no canal que também é ótimo para drenagem esse aqui são pedacinhos tem o musgo esse é o desidratado também é utilizado para drenagem decoração olha o musgo verde aqui esse é o esfagno gente que também ajuda a manter uma umidade na terra e não podia faltar a fibra de coco muito procurada também ajuda a reter a umidade e é muito indicado para orquídea e samambaia olha fica aí a dica para você que precisa replantar sua samambaia aqui eu encontrei vermiculita essa aqui é vermiculita média porque os pedacinhos dela são um pouco maior mas tem ela mais fininha e ela também é muito porosa que ajuda a reter a umidade aqui eu encontrei deixa eu ver a terra adubada que nada mais é gente que uma combinação de humus de minhoque composto orgânico para manter o solo bem fértil e tem gente que tem dificuldade de encontrar olha isso aqui são cascas de pinos e essas são cascas bem grandes olha que ajuda a manter o vaso bem úmido por um período de tempo maior ó e aqui é argila expandida que tem a função de drenar a água do vaso ou seja você pode usar no fundo antes de colocar os compostos gente isso daqui é o pó de pinos olha tá vendo e eu mostrei as cascas e também tem o pó você pode colocar aí na sua compostagem para ajudar a reter a água esse daqui gente é o queridinho é o famoso humus de minhoca que é um fertilizante natural de excremento de minhoca olha aí e restos de matéria orgânica o esterco de galinha eu tinha muita dificuldade de encontrar encontrei aqui ó também um adubo orgânico feito também do excremento da galinha gente o excremento é o cocô tá muitas vezes não sabem esse daqui é também a casca de pinos a gente uma diversidade aqui de compostos olha isso esse e é para rosa do deserto próprio né para elas então já vem preparado você compra dessa forma aqui e já coloca no vaso e deixa eu olhar aqui mais um pouco são muitos fertilizantes muitos adubos diferentes ó esse daqui é para orquídea é um mix né para orquídea e aqui é orquídea em vaso tá gente ó e quer dizer hoje a gente tem uma facilidade muito grande de encontrar outro aqui ó esse aqui também é aqui para orquídea porém é de uma marca diferente mas tem a mesma função aqui especifica até tudo que tem nesse pacote é gente interessante é que para cada tipo de plantio você encontra uma compostagem diferente ó essa aqui é a terra vegetal a terra vegetal ela composta só por minerais e matéria orgânica em decomposição então essa é a diferença entre ela e a terra adubada às vezes você não encontra adubado que tem um preparo diferente mas pode levar terra vegetal e agrega outros componentes nela aí vindo mais um pouquinho olha que que eu encontro substrato para cactos e suculentas esse preparo gente você pode colocar nos cactos suculentas e até mesmo são mais eles são bem fininhos e aqui eu encontrei olha a marca da terral esse daqui eu já até utilizei um tempo atrás e eu amei a terra fica muito soltinha e do jeito que tá aqui na embalagem é só você retirar e colocar no vaso os fabricantes são diferentes a margem de composto aqui dentro é o mesmo a textura também olha esse daqui todos são para a mesma finalidade porém com marcas diferente mas você pode comprar qualquer um que tiver disponível aí na sua cidade que vai dar super certo pode confiar e comprar agora agora eu vou mostrar os fertilizantes eles têm forma líquida granulado de mesmo em pastilha aqui ó eu encontrei da marca forte que é para rosa do deserto o forte flores que eu sempre cito aqui no canal e é muito bom tá aqui ó eu encontrei também ó em pastilha aquelas que a gente coloca assim no cantinho e a terra vai absorvendo ó essa aqui em forma líquida existem aqui para flores folhas raízes então você vai comprar de acordo com a necessidade da sua planta gente sei que é o famoso bucache olha isso vende muito tá só tinha um na prateleira esse daqui eu me interessei não conheço ainda mas segundo aqui a vendedora é o que ela utiliza nas plantas que ela faz aqui a manutenção só aqui em cima eu encontrei a torta de mamona a farinha de osso que podem ser encontradas assim em embalagem separada ou até mesmo os dois juntos em uma só embalagem então pessoal de tudo que eu mostrei aqui nesse vídeo essa foi a minha compra aqui atrás está o esterco de galinha mas você pode substituir pelo esterco bovino ou se a vermiculita ela vem uns farelinhos assim uns pedacinhos grande tá vendo mas você consegue também assim bem fininho mas não faz diferença nenhuma e a vermiculita ela é ótima ela deixa a terra mais soltinha as raízes se espalham com mais facilidade a terra ó ela já vem pronta se você tiver dificuldade compra a adubada que também já vem misturado com esterco mas pode ser assim a terra vegetal mesmo o humus de minhoca que é essencial que é a combinação perfeita o humus de minhoca a terra e o esterco são os compostos mais necessários para você fazer aí um plantio ou replantio tá e não pode faltar o de rosa do deserto que eu preciso repor a terra lá da minha rosa do deserto que esses dias floriu porque eu andei fertilizando e também gente por curiosidade eu trouxe esse fertilizante aqui ele é novo no mercado essa marca não conheço tá a vendedora me indicou ele vem com npk222 e 14 por cento olha de quitina e essa quitina ela é responsável para impulsionar as plantas e fazer com que ela tenha mais frutos flores aqui na embalagem eu vim especificando a quantidade ideal para você colocar então eu trouxe porque a gente tudo que eu vejo que vai melhorar o desenvolvimento da minha planta eu compro e faço o teste mostro aqui no canal e esse fertilizante aqui ele serve gente para flores e frutos ou seja você pode colocar até na sua horta esse pacotinho é 200 gramas não sei se tem maior ela só tinha desse e eu te aconselho a entrar aqui ó no site dessa marca e pesquisar sobre esse fertilizante orgânico eu vou fazer o teste vou estar colocando também eu quero deixar também aproveitando a oportunidade um grande abraço a todos os inscritos do canal em especial para Marlene Faria semeando com Cláudio de Souza Luiz Almeida para Sibeli Ferreira e todos que têm compartilhado os meus vídeos e é isso que você possa ter aproveitado as dicas e até o próximo vídeo